E será que o terror psicológico é o futuro do cinema de terror? E um gênero que vem ganhando muita força dentro do terror barra horror é o subgênero do terror psicológico, que ganhou mais força no ano de 2016 com o filme A Bruxa e que depois da bruxa começou a ganhar mais repercussão e mais filmes vieram saindo, mais gente procurou mais filme naquele estilo pra poder consumir e hoje em dia quando você fala de terror psicológico não é algo que as pessoas não conhecem ou não sabem o que é. Na verdade é algo que as pessoas estão atrás pra querer consumir cada vez mais. Mas primeiro eu tenho que falar o que é um terror psicológico. Pra quem não sabe, o gênero de terror, ele obviamente é uma metalinguagem pra coisas mais profundas. Por exemplo, quando você pega filmes de slasher, eles são tipos de filme que abordam assuntos muito mais profundos do que só slasher. Se você quiser abordar, como por exemplo, a ideia de as mensagens que eles passam por trás. Isso é muito óbvio. Quando você pega filmes de zumbi, eles queriam falar de assuntos muito mais profundos. Como por exemplo, como os zumbis não são um problema, e sim a sociedade como um todo. Como que por exemplo, em filmes de zumbi, muitas vezes os humanos são muito mais problemáticos do que os próprios zumbis. E isso não é de hoje. Isso é desde o primeiro filme que saiu, lá do Romero. Então o filme de terror tem essa mensagem por trás. Mas elas ficam meio que, muitas vezes, em segundo plano. Ela não é o principal ponto pra poder fazer com que a narrativa do filme funcione. Ele é um ponto principal, ele é um ponto importante pra narrativa andar, mas ele não é o ponto principal. Tanto que muitos desses filmes que eu mencionei, tem continuações que focam só em zumbis matando, ou em slasher que o foco é só realmente no slasher, e não focam no algo mais profundo. Já no terror psicológico, ele é o oposto. Ele usa a ideia de fazer um discurso forte por cima, e o terror, ele é a desculpa pra você poder fazer com que esse discurso exista. Então o que acaba acontecendo? Eles acabam encaixando assuntos interessantíssimos, ideias interessantes, algumas coisas que você possa abordar, pra você ter uma discussão depois, mas você aborda isso num subgênero de terror. Então você pode pegar filmes de fantasma, invasão, assassinatos, serial killers, não importa. Você pega o subgênero de terror, e acaba colocando um assunto principal, sendo que vai fazer com que o filme funcione. E agora eu vou dar o exemplo de alguns filmes de terror psicológico, pra ficar mais claro isso aqui. Por exemplo, o filme Mother, ele é meio que um terror psicológico. Ele exatamente não tem a ideia de te dar um susto, te dar um medo. Essa não é a ideia do filme. Mas ele é um terror. A forma como ele dirige, a forma como o filme é roteirizado, você consegue perceber que toda a fotografia do filme trabalha muito com o cinema de terror. Mas no fim, quando você para pra ver Mother, e a grande virada final do filme, é trabalhar o filme como se ele fosse uma crítica à bíblia como um todo. Ele retrata a bíblia com uma outra visão, como se a mãe natureza tivesse a visão principal daquela história, até colocando em alguns momentos Javier Bardem, que representa Deus, sendo até um inimigo em alguns certos pontos. Quando você pega o filme Nós, ele é um filme que realmente trabalha um filme mais de susto, de quem é aquelas pessoas que querem invadir aquela casa, como filmes que já fizeram muito sucesso assim. Como filmes como Você é o Próximo e Rush, que recentemente eu mencionei num canal em vídeos antigos aqui. Não tão antigos assim. Nesses filmes que eu mencionei, Você é o Próximo e também Rush, a ideia é brincar com essa ideia de vai ter um invasor na casa. O Nós, do Jordan Peele, ele utiliza essa mecânica pra poder discutir um assunto muito mais profundo, e que é o assunto principal do filme, que é pessoas que vivem à margem da sociedade, e que mesmo muito parecidas com nós, nós excluímos elas da nossa vida. O mesmo vale, por exemplo, pro filme A Bruxa. O filme A Bruxa, ele também retrata, ele usa a ideia da parte de espíritos, de bruxaria, pra realmente trabalhar assuntos mais profundos. Se é a ideia de religião, família tradicional, e coisas muito mais profundas que isso. E eu posso falar de vários outros filmes aqui, como O Corra, que é um filme que realmente trabalha aquela ideia de você tá indo pra um lugar isolado, você não sabe o que você vai encontrar lá, mas a ideia principal do filme é discutir todas as fases que um racismo pode existir, desde o racismo mais claro até um racismo mais estrutural, e isso é muito interessante de como Jordan Peele também trabalha. Então, o terror psicológico, essa é a ideia do filme, que é fazendo muito sucesso. Eles pegam os gêneros que o terror existem, eles vão destrinchando, e através disso, eles usam esses subgêneros, só como uma desculpa, pra poder falar sobre assuntos muito mais relevantes. Como eu falei, a ideia principal de um terror psicológico é ele muito mais profundo que a primeira camada que o filme pode apresentar. Você pode assistir um filme como um corra e só ficar apreensivo e que não querer pensar sobre o filme. O modo é a mesma coisa, mas a ideia do filme é você pensar e refletir quando sai do cinema. É pra você não pensar aquela morte foi legal, aquela cena foi legal por causa que um personagem fez uma piada. Não. A ideia é você discutir o filme. O terror tá lá só como um algo a mais, e por isso se chama terror psicológico, porque ele não quer te assustar pelo susto com jump scare, com monstros assustadores. Ele quer te assustar pelo terror realmente psicológico. Você ficar pensando e refletindo sobre o filme horas através disso. Mas, tem que ser dito. O terror psicológico não surgiu nessa última década como ele tá surgindo agora. Ele tá se popularizando agora. Mas é um filme que existe, é um gênero que existe desde sempre. Desde você voltar, por exemplo, em 2011, tem filmes como A Pele que Habito que não deixa de ser um terror psicológico. Mais pra trás você consegue encontrar. Desde sempre, você tem a ideia de terror psicológico. O Homem de Palha é meio que um terror psicológico, até que o Midsommar pega muito referência dele. São filmes que não tem o terror como seu principal elemento, mas a discussão por trás dele que é super interessante. Às vezes o mistério, às vezes o suspense. Mas pra provar que o terror psicológico, ele não existe desde hoje. O que faz, então, esse, hoje em dia, fazer mais sucesso do que antigamente? Que antigamente existia esse filme, mas não se discutia essa ideia, e hoje se discute tanto. Eu acredito que o conceito principal que faz com que o terror psicológico funcione melhor hoje em dia é porque as pessoas têm interesse, realmente, de querer consumir assuntos que sejam discutíveis. e as pessoas têm mais interesse de querer consumir assuntos onde você possa sair, simplesmente, do filme. Pode ser que na época que os filmes lançaram, outros estilos de filmes estavam bombando. E esses estilos de filme, hoje em dia, não estão mais fazendo aquele sucesso como um todo. Se eu voltar, por exemplo, pra 2011, existiam muitos filmes de espírito que estavam fazendo sucesso. Porque foi bem na época que já estava caindo um pouco do hype da franquia Jogos Mortais, e estava começando o hype dos filmes como Atividade Paranormal, Invocação do Mal, que estavam perto de estrear. ou já tinham lançado alguns filmes, então a fada do cinema de terror era de outra forma. Hoje em dia, até parece que tem um pouco de desgaste do cinema, do terror e horror. Se você for ver, até o próprio gênero está meio perdido pra qual caminho vai. E se você for ver, diferente de outras épocas, que é muito bem estabelecido o que cada terror fazia na época, hoje não tem muito bem isso. Se você voltar pros anos 80, você consegue ver filmes de slasher. Pros anos 70, você vê muitos filmes de serial killer, muitos filmes de zumbi, até um resquício de filmes trash. Nos anos 2000, eram muitos filmes parecidos com a mecânica de jogos mortais. Em 2010, chegou a ideia do filme de câmera na mão, como atividade paranormal, e depois surgiram muitos filmes com a pegada mais de Invocação do Mal. E agora, a gente está entrando num momento onde tem muitos subgêneros fazendo sucesso, mas nenhum que estabeleceu um vínculo forte. Então, até tem um desgaste do gênero, porque aí entra outro fator, que é o fator do gênero de terror como um todo. O gênero de terror existe em muitos filmes, porque ele é uma ideia muito fácil de você brincar com outras coisas. O terror sempre vai ser uma desculpa para você falar de coisas mais profundas. E o terror, normalmente, você consegue brincar com orçamentos mais baixos e ganhar grande quantidade de dinheiro. Então, a partir daí, o terror sempre é muito utilizável. Então, por isso, eu acredito que, nesse momento, não tem um gênero específico que está fincado como o gênero que está dando certo. Você olha para um lado e continua tendo muitos filmes com gore, assim como Jogos Mortais fazia. Você olha para um outro lado, ainda tem muitos filmes parecidos com Invocação do Mal. Você olha para um outro lado, está tendo muitos remakes que não tem meio que um gênero fincado nesse começo de década. Então, a partir daí, até no final da década passada já estava assim. Então, a partir daí, abriu essa brecha e essa brecha está sendo preenchida pelo terror psicológico, que vem um novo grupo de pessoas que é uma nova geração que está vivendo a ser cansada com a repetição da fórmula que o terror traz e o terror psicológico que traz algo a mais, uma discussão a mais. Filmes que podem virar estudos de faculdade, filmes que podem virar estudos realmente da psique humana, acabam fazendo com que o terror psicológico ganhe espaço. E agora, eu já mencionei alguns filmes, eu queria deixar algumas recomendações aqui para você que não viu ou não sabe para qual caminho começar. Recomendo muito o filme A Bruxa, recomendo muito todos os filmes do Jordan Peele, então é o Noz, o Corra, eu também menciono o Nop, também é um filme que vale a pena você ir atrás. Você também pode ir atrás dos filmes do Ari Aster, como por exemplo Midsommar e também o filme Hereditário. Tem outros filmes, acho que esses são os principais para você consumir. E sem contar o filme, obviamente, Modern, que eu acho que esse aí é o menos terror terror, mas que vai ter uma reflexão muito grande em cima dele. Tanto que quando o filme lançou, foi uma vez que eu lembro que eu fui assistindo cinema mais de uma vez, foi um filme que na segunda vez eu vi muita gente saindo do cinema e foi um filme que dividiu muita opinião. Mas eu acho que esse é o tipo de filme que o terror psicológico quer pegar. Esse é o tipo de público que o terror psicológico quer pegar. Quando terminou A Bruxa, eu lembro que teve muitos comentários das pessoas falando eu não gostei do filme porque o filme não deu susto, mas ele é um filme que me incomodou. Eu acho que esse é o mensagem do filme. Se o filme incomoda, se o filme gera um debate, se o filme faz com que você pense sobre ele, eu acho que é aí que o terror psicológico realmente acertou. E se ele é o futuro do cinema, eu acredito que é muito difícil falar, porque diferente desses outros subgêneros de terror que eles fazem de forma mais fácil e toque de caixa, o terror psicológico é algo mais profundo. Tem que ter diretores grandes e capacitados que deixam bons roteiristas para poder contar essas histórias. Não é só uma história que você faz de qualquer jeito seguindo os clichês do gênero. Não. Tem que ter alguém que tenha um pensamento por trás. Então falar que ele é o futuro é muito difícil porque sair muito filme de terror e com isso acaba meio que engolindo o terror psicológico. Mas quando sair, sempre vai chamar atenção porque ele vai ter um algo a mais que esses filmes genéricos normalmente não tem. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você gosta do gênero terror psicológico ou prefere aquele filme mais padrão de terror que você está acostumado? Comente aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.